Ele está tocando a tua vida, Ele está tocando o teu coração, o Espírito Santo está aqui, amém? E essa canção possa ser a tua oração e você possa compreender que hoje, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia que vai marcar a tua história de uma vez por todas em nome de Jesus. Há um tempo a esperar, um tratamento a passar, para o sonho que você quer conquistar. Há um tempo pra nascer, há um tempo pra morrer, há um tempo pra plantar, há um tempo pra colher. Há um tempo a esperar, um tratamento a passar, para o sonho que você quer conquistar. Há um tempo pra nascer, há um tempo pra morrer, há um tempo pra plantar, há um tempo pra colher. Este é o tempo que Deus tem pra você, onde as promessas vão acontecer. Este é o tempo que Deus tem pra você, onde as promessas... Coloca a mão na pessoa do seu lado, e ore por ela agora neste momento. Ore pelo tempo de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela. Decretando que hoje os milagres, o milagre da sua lista vai acontecer. A tua família se prostará diante dele. O seu chamado é hoje, vai romper, em nome de Jesus. Somente aquele que crê, diz eu recebo. Deus tem seu tempo, basta nele confiar, ele vem na hora certa, ele não tardará. Há um tempo pra sorrir, há um tempo pra chorar, há um tempo pra calar, há um tempo pra profetizar. Este é o teu tempo, comece a profetizar. Este é o teu tempo, é hoje, é agora. A promessa do Senhor, Deus cumprirá. Este é o teu tempo, comece a profetizar, minhas promessas. Deus vai cumprir a promessa que te fez, Deus vai cumprir a promessa que levantou sobre a tua vida. O teu sonho vai se cumprir, vai se realizar. Comece a aclamar pelo sonho da pessoa do seu lado. Pelo tempo que ela tem, coloca a mão sobre o corpo dela. Comece a detetar agora, a promessa do Senhor se cumprir, a promessa do Senhor se cumprir. Oh, papai, deixe o Senhor no tempo porto agora, Senhor, que o teu relógio possa contar pras nossas vidas agora. Que seja agora a hora, que seja hoje o dia, quem concorda diz amém. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Deus cumprirá. Deus vai cumprir a promessa. A CIDADE NO BRASIL